Opa! Oh, dá um gole aí. É bonito pra dar um rolê, né? Calorante. Ô, velho. Essa roupa toda rasgada, ele é de onde? Não, mano, é que... Tava roubando? Não, mano, é que eu economizei dia pra comprar um shapezinho, tá ligado? Daí eu não comprei roupa. Daí eu economizei e comprei esse shapezinho aqui, ó. Shapezinho da hora, velho. Pelo menos um shape bom tem rolê, né? Batalhei, né, mano? Batalhei pra conseguir esse shapezinho aqui. E agora eu vou treinar mais uma nobre aí pra quem sabe participar dos campeonatos, tá ligado? Campeonato? Tu vai participar desse campeonato? Sim, mano, eu vou tentar evoluir aí, pá. Tá contando que é piada, velho? Não, não é piada, mano. Sério, eu vou... Vou me esforçar, vou me esforçar e vou tentar conseguir alcançar meu sonho, tá ligado? Não, não é piada. Não, conta outra piada. Conta outra piadinha. Vou dar um rolê. Porra, mano, tô com tudo no dois, cara. Tô com tudo no ladinho, né? Agora eu vou ficar com o outro, quase. Ah, meu Deus está tudo sentindo, cara. É, tá bem ruim. Tem que arrumar outro dente pra participar do campeonato. Vou pedir uma dica pra aquele violente ali. Sai, 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 sai. Ô, mano, você tá me atrapalhando, velho? Vaza, vaza, vaza. Ô, mano, não viaja, não viaja, não atrapalha o rolê, cara. Dá uma dica pra... Ô, mano, não viaja. Ô, tu não pode estar se atrapalhando o rolê, cara. Qual é a base? Base do quê, cara? De qualquer manobra. Borra, não sei, cara. Não sei, eu só aprendi tudo sozinho as manobra, cara. Tem que batalhar e correr e tentar mandar um tutorial. Mas pode me ajudar, mano? Pode passar um tutorial aí pra mim? Pô, como é que tu me atrapalha no meio da sessão com a minha dica, cara? Não viaja, velho. Sai pro meu amigo, mano. Por que eu vou tomando em mim, cara? Vaza, vaza, mano. Pô, mano, os caras da pista nem apoiam o cara. O cara evoluiu, né? Apoio. Os caras da pista são todos de noite, cara. Olha aí. Tá louco, o cara vem pra pista andar. O cara se depara com isso daí, mano. É pro cara rir, eu acho. O cara não sabe mandar o óleo. Não sabe nem embalar o skate. Que é... Que é... Partipada de campeonato, cara. É... É uma espia... O cara tem que rir, mano. O cara tem que rir dos bagulhos desses, mano. Ah, vou sentar aqui só pra ver as tricks que ele mete. Tem que dar uma olhada nisso. Mano, um olhizinho feio que saiu de 801, porque ele não já tá achando que é esquentista. Nossa, acertando umas triquizinhas. Que tombão. É, meu, skate não é isso, cara. Skate tem que cair também. Achando que é mole. Vi a triqu, mano. Olha as minhas tricks. Que trick, mano? Qual a trick? Eu não vi nada. Eu vi teu tombo. Teu tombo eu vi. Não, mano. Desiste, ô. Desiste. Desiste o campeonato de skate. Eu vou te contar, cara. O campeonato de skate não é assim, cara. Tu não tem estrutura pra correr o campeonato de skate. Não tem nem roupa pra vestir como é que tu vai correr o campeonato de skate. Eu vou em busca do meu sonho, mano. Não vai ser... O que vai fazer eu desistir, cara? Esse skatista profissional... Opa, esse skatista profissional é muito mais do que andar de skate, cara. É muito mais do que andar de skate. Por isso mesmo que eu tô tentando evoluir, cara. Mano, não é só evoluir. Não é só manobra. Tem várias coisas. Tem muita grana, tem patrocinador, tem o marketing em cima do skatista. Eita aí o dinheiro pra inscrição no campeonato. Tu vai tirar da onde? Não, eu vou vender esse boneco e mais coisas que tem lá em casa. Esse boneco aí. Pode, pode, pode. Favela. Tu acha que alguém vai comprar um boneco desse daí? Pai, inscrição no campeonato é 30 contos de boneco e não vale um real. Ninguém paga dois bilhões desse boneco aí. Vai vender o quê, cara? Vai jogar dinheiro fora, meu. Inscrição que tu não consegue, tu não tem. Tu não vai, tu não consegue, cara. Não adianta tu tentar fazer as coisas, o bagulho. Desiste. Vai cortar uma grama, arrumar um trampo por aí, ó. Porque skate pra ti não dá, cara. É muito mais além do skate. Já participei de campeonatos, né? Eu ganhei vários, vários campeonatos. Ganhei vários. Eu sei como é que funciona o mercado do skate. Eu sei como é que funciona o campeonato assim. Então, se fosse tudo, cara. Eu desisti. Eu vou até ir embora porque eu não gosto de andar de skate com pessoas assim, igual tu, assim, ó, na pista. Com pessoas que não trazem a identidade do skate, tá ligado? A identidade do skate é muito mais além. E tu traz, mano? Tu traz? Eu trago, mano. Eu sei nadar direito. Ah, você não dizia o meu e de descida de jeito, tu traz identidade? Lógico, cara. Ah, para! Skate é skate, cara. Skate é isso. Sabe por que eu ando de skate? Skate é a união, rapaz. Sabe por que eu ando de skate? Por quê? Porque as minas gostam de skate, cara. Por isso que eu ando de skate. Se não, eu não andava, cara. É fita, cara. O que tu vai pegar, cara? Para, né, mano? Pelo menos eu tenho roupa decente pra vir pra pista. Vou vazar porque eu não gosto de me misturar contigo. Tô parecendo que eu ia ser melhor. Gurides humilde. O mundo vai dar a volta, mano. O mundo vai dar a volta. Pede o Ney. Oh, Daí. Anastasio. Como é que tá? Vitorzinho? Oh, beleza? Oh, só dando um rendezinho. Ah, Vitor, os vídeos lá estão evoluindo, né? Se fizesse até uma vaquinha pra participar do campeonato. Que isso, mano? Oh, vai com fé, cara. Tu vai conseguir. Eu sei, eu boto fé em ti já. Mas a antiga já, Vitor, andando, evoluiu. Aí eu vim aqui te ajudar, cara. Na vaquinha, ó. Eu sei que é pouco, tá ligado? Mas vai te ajudar lá pra te participar daquele campeonato. Tô botando fé em ti, cara. Obrigado, mano. Eu sei que tu vai conseguir. E tu batalhador, tu luta pelas coisas que tu quer. Obrigado. Não deixa ninguém desanimar tu, não, cara. Ah, veio um cara aí, mano. Um cara aí e falou um monte de merda. Bem desumilde. Cara, não sei quem era. Tava aí, eu pedi mais dica pra ele pra me mandar umas manobras, mas... Pão no cu, cara. Oh, não, não... Cara, vai na fé. Eu passei aqui só pra te entregar as ideias. Eu tenho que trampar, pegar num trampo ali. Tem que... Tô trabalhando numa skate shop ali. Tô vendo se desenrola nos patrocínios pra ti, tá ligado? Tô trabalhando. Eu tô correndo atrás pra ti também, porque eu boto frente, tá ligado? Tu sabe que tu é meu irmão, né? Tu bora dentro do meu coração. Skate é isso, cara. Skate é união, não dá bola pros outros. Trabalhando, mano, na CB Skate Shop, tá ligado? Que vende peça de skate online. Tudo que tu querer, por ter skate, tu vai encontrar lá. Eu tô desenrolando um pato pra ti, cara. Vai dar tudo certo. Vou conseguir umas peças, conseguir uns bagulho pra ti. E tu vai participar desse campeonato, tu vai levar, cara. Eu boto frente. Obrigado, menino. Eu vou lá, menino. Tô trampando direto lá, direto, direto. Pegando um pesado lá. Mas, ô, tu vai conseguir, cara. Eu vou lá, vou participar. Eu vou conseguir esse pato pra ti, cara. E esse 10 aí vai te ajudar também na vaquinha. Depois eu vou te dar mais uma graninha lá. Tu vai conseguir lá participar daquele campeonato top. Falou, menino? Falou, parceiro. Isso sim que é skate, menino. É o Balcanha Apioli. Isso sim que é a minha de verdade. Não, não. É difícil de ter pessoas desumir. Falou. O que é isso? Eu não me desabriu, preciso trocar de trinca. Legenda Adriana Zanotto